Resiste, quer ser abençoado, resiste, quer ser abençoado, não desiste, e deixe que o anjo te visite Quer ser abençoado, entra nesse manto, quer ser abençoado, seja santo Quer ser abençoado, nem que fique em mão, quer ser abençoado, lute com o anjo Lute com o anjo, lute com o anjo Aleluia! Lute com anjo, lute com anjo Lute com anjo, lute com anjo Lute pela sua bênção irmão Já coltou e foi vencedor Lute pela sua bênção irmão Daria orou e a bênção chegou Lute pela sua bênção Já coltou e foi vencedor Lute pela sua bênção irmão Daria orou e a bênção chegou Quer ser abençoado, chora, quer ser abençoado Geme, quer ser abençoado, chora, quer ser abençoado Lute com o anjo, quer ser abençoado Insiste, quer ser abençoado, não desiste Quer ser abençoado, não desiste E deixe que o anjo te visite Quer ser abençoado, entra nesse banco Quer ser abençoado, seja santo Quer ser abençoado, tem que fingir mal Quer ser abençoado, lute com o anjo Lute com o anjo, 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 lute com o anjo Sim, lute pela sua vencer mão Já voltou e foi vencedor Lute pela sua vencer mão Daniel orou e a bênção chegou Lute com o anjo, lute pela sua vencer mão Já voltou e foi vencedor Lute pela sua vencer mão Daniel orou e foi vencedor Quer ser abençoado Chora, quer ser abençoado Geme, quer ser abençoado Chora, quer ser abençoado Lute com o anjo, quer ser abençoado Insiste, quer ser abençoado Resiste, quer ser abençoado Não existe e deixe que o anjo te visite Quer ser abençoado Luta nesse manto Quer ser abençoado Seja sanso Quer ser abençoado Tem que fim de mano Quer ser abençoado Lute com o anjo, lute com o anjo Lute com o anjo, lute com o anjo Lute com o anjo, lute com o anjo Lute pela sua vencer mão Já voltou e foi vencedor Lute pela sua vencer mão Daniel orou e a bênção chegou Então lute, lute pela sua vencer mão Já voltou e foi vencedor Lute pela sua vencer mão Daniel olhou e a bênção chegou